Olá, boa tarde. Bem-vindos à última edição do CNN Mercado. Olha só, a gente começa essa edição já falando sobre o dólar, que fechou praticamente estável nessa quinta-feira, com leve queda de 0,01%, negociado a R$ 4,97. O desempenho foi influenciado por dados da inflação dos Estados Unidos dentro do esperado, reforçando que o FED, o Banco Central Norte americano, pode começar a cortar os juros a partir de junho. Além disso, a cotação do dólar também foi impactada pela formação da Petax, como acontece toda a última sessão do mês. Já no acumulado de fevereiro, o dólar somou uma alta de 0,67%. E um relatório do Inter aponta que o saque-aniversário complementa a renda sem impacto significativo ao FGTS. A modalidade permite ao trabalhador receber anualmente, no mês do seu aniversário, parte do seu saldo disponível. Na última terça, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a pasta vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para extinguir a modalidade. De acordo com o levantamento do Inter, o volume total sacado em 2023 foi de R$ 38 bilhões e representou 27% dos saques do FGTS. E o consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que uniu o grupo Comporte ao grupo chinês, a CCRC, venceu um leilão pelo trem de passageiros entre a cidade de São Paulo e de Campinas. Leilão que foi definido a partir da seleção do participante que oferecesse o maior desconto em relação ao valor máximo de contraprestação de R$ 8 bilhões. A única oferta foi de 0,01%. A concessão trem intercidades, que compreende serviços de operação, manutenção, melhorias, modernização e expansão do transporte público sobre trilhos, além da implementação do trem intermetropolitano e melhorias na linha 7 Rubi, aqui em São Paulo. Mais informações sobre esse leilão você confere lá no site da CNN Brasil, na aba Economia. E hoje é o último dia de reuniões do G20 aqui em São Paulo. O ministro, Fernando Haddad, ele reconheceu que há diferentes visões no G20 sobre a taxação de bilionários e nem todos os países do grupo apoiam a criação de impostos para os super ricos. Diante disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele quer pelo menos iniciar a discussão sobre o tema. E diante dessa divergência sobre o tema e sem espaço para a convergência de opiniões nessa reunião, o ministro anunciou que o Brasil buscará construir uma declaração do G20 sobre tributação internacional até a reunião ministerial, que deve acontecer em julho. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas amanhã às 8h55 da manhã, eu estou de volta com mais uma edição e você fica agora com o CNN Arena. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.